Olá, eu sou o professor Jonathan Hoff da Faculdade Fipecaf e hoje eu vim tentar te ajudar a organizar todos aqueles documentos que são necessários para que a sua empresa tenha acesso a uma linha de crédito junto a uma instituição financeira, algo que é tão importante nesse momento que nós estamos vivendo. A maior parte das empresas tem o acesso ao crédito negado por alguma falha na documentação que é apresentada e eu gostaria de tentar ajudar vocês com alguns aspectos relativos a esse assunto. Antes de pensar na documentação, você precisa identificar qual é a necessidade de crédito que a sua empresa possui, se é crédito para capital de giro ou para investimento, compra de máquinas, equipamentos, melhoria da estrutura do seu negócio. Uma vez identificada qual é a necessidade do seu negócio, procure conhecer quais são as linhas de crédito disponíveis no mercado. Consulte o banco parceiro da sua empresa e também demais instituições financeiras do mercado para que você conheça quais são as opções disponíveis. Uma vez que você identificar qual é a linha de crédito que mais se adequa à realidade do seu negócio e às suas necessidades, às necessidades da sua empresa, você vai iniciar a preparação da documentação. Cada uma delas exige uma série de documentos diferentes, mas todas elas possuem alguns pontos em comum. Em todas as situações, você vai ter que apresentar documentos cadastrais básicos da sua empresa, como o comprovante de cadastro no CNPJ, o contrato social, os documentos dos sócios da sua empresa, as certidões negativas de débitos e também as informações contábeis e financeiras, como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e, em algumas situações, você também vai ter que apresentar uma projeção com as receitas previstas para os próximos meses e os gastos previstos para os próximos meses, para que o banco tenha condições de analisar se a sua empresa vai ter ou não capacidade de arcar com aquele empréstimo que você está solicitando. Quando todas essas informações são fornecidas de forma completa, a empresa tem mais chance de conseguir o acesso ao crédito. Procure um profissional da área contábil para que ele te ajude não só a preparar toda essa documentação, mas também a melhorar o desempenho financeiro e econômico do seu negócio.